E nem mesmo com todo o pedido, muitos motoristas se arriscam em ultrapassagens, dirigem alcoolizados e provocam mortes nas rodovias goianas. O feriado está praticamente na metade e o número de acidentes, feridos e mortos já surpreende. Os números são alarmantes. Até agora, a Polícia Rodoviária Federal registrou 37 acidentes, com 35 feridos e 14 mortes nas rodovias federais que cortam o Estado. Em apenas um dos acidentes na BR-452, em Rio Verde, 5 pessoas morreram. E esse é só o balanço parcial da Operação Carnaval. A PRF já autou 58 motoristas por alcoolemia, 130 por dirigirem sem cintos de segurança. Sem falar nas ultrapassagens proibidas, que até agora foram 395 infrações. Olha como o pré-balanço está horroroso. Principalmente por conta de alguns motoristas que estão pisando demais na bola. Se você considerar que o número de autuações, por exemplo, por radar, já se aproxima em três dias, dos seis dias total do Carnaval do ano passado, é preocupante. Segundo, o número de pessoas alcoolisadas, agora, já são 57. O ano passado, o Carnaval todo, e ainda faltam três dias, foram 84. Pior do que isso, muita gente ultrapassando em locais proibidos. Na verdade, a preocupação maior ainda é daqui por diante. Porque se nós já contabilizamos cinco mortes num acidente só, em Alvorada, na 020, que também é rodovia federal, nove mortes, para o estado de Goiás, isso não é comum. E se contabilizarmos todas essas mortes nas estaduais e federais, com certeza, estamos preocupados. Ao todo, a PRF registrou mais de 7 mil autuações, 3.600 por excesso de velocidade. Os radares móveis flagraram condutores a 194 km por hora e até um caminhão a 133 km por hora. A recomendação na volta para casa é evitar os horários de pico e ter atenção e bastante cuidado. Uma orientação importante, muita atenção nesse retorno. Evitem os horários de pico. E estando na estrada, se ela estiver movimentada, ultrapassagem perigosa, ultrapassagem proibida, nem pensar. Se você volta alcoolizado, você pode envolver em acidente, pode terminar o seu carnaval na cadeia morrendo ou matando alguém, o que é muito pior.